A apresentar é o autor do projeto, vamos receber o diretor de operações, Wanderlei Santo. Seja muito bem-vindo, Wanderlei. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer mais uma vez a Minérias e Minerales pela oportunidade de estar participando, falando um pouquinho mais do nosso projeto, da nossa empresa. Vou me apresentar, meu nome é Wanderlei Santos, sou diretor de operações da Cedro Mineração, do grupo Cedro Mineração. Então, gostaria de fazer uma introdução para quem não conhece a Cedro Mineração ainda. Então, vou começar aqui para vocês poderem entender. A mineração é a atividade essencial e o minério de ferro está presente em nosso dia a dia, através de carros, computadores, celulares, hospitais, casas, pontes e tantos outros dispositivos. As pessoas não conhecem a mineração e os benefícios que ela trazem. Nós da Cedro nos orgulhamos de fazer parte da história desse setor, buscando reinventá-la e torná-la cada vez mais sustentável, para que sigamos gerando desenvolvimento econômico e social e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Estamos presentes na cidade de Nova Lima e Mariana, pioneiro no descondicionamento de barragens de rejeitos e no uso de filtragem de rejeitos com posterior empilhamento a seco. Somos hoje uma das principais empresas de mineração de Minas Gerais. E caminhamos também para ser uma das maiores do Brasil. Nos próximos anos, com a entrada em operação de novas unidades, passaremos de uma produção atual de cerca de 7 milhões de toneladas a ano para cerca de 20 milhões de toneladas a ano. Atualmente, atuamos sempre nos altos padrões e respeito ao meio ambiente, com inovação e eficiência. Mas tudo isso só é possível porque contamos com uma equipe, ou melhor, um time comprometido, proativo e competente. Esse processo se inicia com uma governança responsável, com visão de futuro e atitude empreendedora, e se estende para todos os nossos colaboradores. Na CEDRO, nossos processos se criam de dentro para fora, e assim se chega até as comunidades, pois temos responsabilidade social em nosso DNA. E, através de iniciativas diretas e via de leis de incentivo, temos hoje mais de 60 projetos sociais patrocinados, gerando bem-estar e qualidade de vida e desenvolvimento socioeconômico nas regiões onde atuamos. São projetos culturais, esportivos e de saúde. E, claro, não posso deixar de citar a Cresce São Judas Tadeu, que hoje é a maior creche do Estado de Minas Gerais, atendendo mais de 600 crianças de 4 meses a 12 anos. São mais de 1.800 refeições distribuídas diariamente. É a CEDRO, não para por aí. Aliar inovação com integridade, ética e respeito. Esse é o nosso jeito. É o jeito CEDRO de fazer a diferença. Gostaria de passar para vocês, primeiramente, os vídeos. Eu acho que eu consigo traduzir mais. Esse é um projeto desenvolvido há quatro anos atrás, com o empobrecimento das nossas reservas minerais de minério de ferro, do quadrilátero ferrífero. Várias empresas estão investindo, investindo forte, em beneficiamento, em melhoria de processo mineral. E que, na verdade, a gente também tem que olhar para os simples. Às vezes a gente foca, as nossas jazidas estão empobrecendo, e a gente foca sempre em desenvolver vários processos que são complexos hoje, pelo empobrecimento das nossas jazidas. E a gente também tem que olhar para os simples. O objetivo do nosso projeto é trabalhar dentro do modelo de bloco geológico que é nos apresentado. Hoje, o teor de ferro, o corte nosso, ele parte de 40% de operação. Esse é o vídeo que vocês vão ver ilustrando. O segundo vídeo que eu estou soltando é o equipamento. O que esse equipamento faz? Geralmente, a nossa geologia, como trabalha com o modelo de bloco, ela determina os teores que vão alimentar as nossas plantas de beneficiamento, tanto as britagens como a nossa concentração magnética. Em cima disso, ela determina para o nosso processo de lavra o que é direcionado para o depósito estéreo e o que é reaproveitado na usina. A gente pega esse modelo de bloco, onde a nossa própria geologia determina que esse bloco deve ir para o depósito estéreo, e a gente não desiste dele. A gente entra dentro dele. A gente vai conhecer o minério na sua essência. Quando a gente faz o nosso desmonte, que a nossa operação é 100% desmontada, a gente pega esse bloco, a gente faz o desmonte dele controlado, e, a partir desse momento, a gente pega esse mesmo bloco, que antes era estéreo, levamos para essa planta simples, uma planta elétrica, e fazemos a classificação do material. A gente corta o acima de 200 milímetros, e isso aí ele é descartado. O entre 16 e 50 milímetros, ele é reaproveitado. E vocês vão ver aqui o seguinte. Passando rapidamente para vocês aqui. Essa parte aqui. Nós temos o que acontece. A gente tem um terro de corte de 42%, 40% nesse material. Quando a gente faz essa segregação, essa separação e esse desmonte, a gente classificando isso aí, a gente recupera 60% de um bloco anteriormente, que seria destinado ao depositério. Com isso, a gente faz a nossa alimentação da nossa planta, e a gente consegue recuperar 30% dessa massa. Então, 60% da massa, a gente consegue aproveitar desse material. E a recuperação em massa, tanto nas britagens, quanto na concentração magnética, ela é de 30%. E o que a gente faz com esse produto? Esse produto, ele transforma-se, como muitos conhecem, em matitinha, peneirado, se interfeed, e o nosso concentrado. O nosso concentrado. Hoje, a gente tem um custo de operação dessa planta em torno de 160 mil reais por mês de operação. Essa planta tem uma capacidade de processar o material em torno de 150 mil toneladas por mês. Então, se a gente fizer uma conta básica, e pelos valores hoje praticados na venda desse produto, a gente consegue ter em torno de 6 milhões de retorno com essa operação. Então, é um projeto que foi idealizado há vários anos. Eu, o Vanderlei, sou um carachão de fábrica, comecei de baixo. Então, a gente tem essa aspiração, a gente quer tirar o melhor do minério. Nesse sofrimento que a gente tem hoje em dia de depósito de estéreo, quanto mais a gente aproveitar do nosso minério, é melhor. Quanto menos a gente puder afinar para a gente pilhar, é melhor. Então, esse é aproveitamento. Ele é vital e é importante. Então, eu peço a todos, que também a gente trabalha com vários processos complexos, mas vamos olhar para o simples. Que no nosso quadrilato ferrífero, eu garanto para vocês que tem vários depósitos de estéreo, que tem minério que pode ser aproveitado se a gente usar essa técnica. E é um projeto que as pessoas, quando a gente implantou ele, e a gente roda há quatro anos atrás, a gente roda há quatro anos, as pessoas que nos visitam, elas olham isso e a grande maioria volta satisfeito querendo levar isso para as empresas. mas, às vezes, as empresas, elas têm um pouco de resistência. Ah, é custo, é isso, vou ter que transportar o material novamente, vou ter que fazer isso. Então, as pessoas, às vezes, são resistentes. Ao simples também. Vocês podem ter certeza que a gente se apega ao complexo, mas a gente esquece de olhar o simples. E olhando o simples, hoje, a gente tem condições de dar um retorno financeiro para a nossa empresa, um retorno para a sociedade, em contrapartida. também ganhos com o meio ambiente, que menos depósito estéreo, quanto menos você criar depósito estéreo, você está ganhando. Então, fico à disposição também para vocês, após que o tempo é curto, mas para poder esclarecer, e se vocês quiserem também conhecer o nosso projeto, sinto-se convidados a vir para a nossa empresa. Gostaria, mais uma vez, de agradecer, e estou à disposição.